Jair Bolsonaro volta a suspeitar das eleições e sugere que o presidente do TSE conspirou para favorecer rival petista. No embalo de Bolsonaro, o pastor Silas Malafaia chama o ministro Edson Fachin de esquerdofata de carteirinha e também coloca dúvidas sobre votação. Enquanto isso, Lula contrai Covid, suspende a agenda prévia de governo, fala em revogar a reforma trabalhista criada na gestão de Michel Temer. E o Queiroz, ex-assessor do caso das rachadinhas, se lança ao Congresso e espera apoio da família Bolsonaro. O RB Notícias da Rede Brasil está começando. O presidente Jair Bolsonaro voltou a criticar, nesta segunda-feira, o processo eleitoral brasileiro. Para ele, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Edson Fachin, faz de tudo para eleger o petista Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao canal Agro Mais, do Grupo Bandeirantes, Jair Bolsonaro voltou a fazer insinuações sobre as eleições deste ano e a atacar o Tribunal Superior Eleitoral. Ele citou o voto de Fachin, atual presidente do TSE, a favor da participação do ex-presidente Lula nas eleições de 2018. E mencionou que o ministro foi indicado ao Supremo Tribunal Federal no governo petista. Não podemos esquecer que foi o Fachin, o relator do processo, retirou o Lula da cadeia e agora está à frente do TSE. Ou seja, o tremendo desgaste dele para retirar o Lula da cadeia, está à frente do TSE e tudo faz para que não haja transparência. Obviamente, não vai entender que para ele, no meu tempo lá atrás, talvez não estou tendo, a realidade deve ter parecida com a minha, ganhava eleição que tinha voto. Então, agora parece, eu quero que esteja errado, é um direito meu de desconfiar. Bolsonaro disse ainda que prefere deixar em aberto sua participação em debates nas eleições e deu a entender que os ministros do TSE podem tentar evitar que ele vá para o segundo turno do pleito. Tem a ver o segundo turno, espero que haja, o ministro Fachin Barroso e Alexandre Morais. E quem também criticou o ministro Edson Fachin foi o pastor Silas Malafaia. Ele afirmou que o presidente do TSE quer isolar Jair Bolsonaro. O pastor Silas Malafaia publicou um vídeo criticando paz e tolerâncias nas eleições, um evento organizado pelo Tribunal Superior Eleitoral, onde lideranças religiosas foram convidadas. Malafaia afirmou que o presidente do TSE, Edson Fachin, quer isolar o presidente Jair Bolsonaro. O pastor chamou Fachin de esquerdopata, de carteirinha. Mas sabe o que ele quer? Ele quer blindar o tribunal. Essa que é a verdade, porque há uma exigência, uma pressão de transparência máxima nas eleições. No discurso, Malafaia relembrou o vídeo em que o ministro pediu votos para ex-presidente Dilma Rousseff, do PT. Ele foi indicado pelo então presidente ao Supremo. Que moral esse senhor tem para nos convidar? É ele que soltou Lula, essa vergonha. Então, ele não é isento no processo eleitoral. E tem mais, sabe qual é o jogo? Ele quer isolar o presidente Bolsonaro, que vem fazendo cobranças firmes da transparência nas eleições. Mas eu quero lembrar quem é Fachin, esquerdopata de carteirinha, que fez campanha para Dilma ser eleita e só está no STF por causa disso. O vídeo foi postado logo após a entrevista de Bolsonaro, fazendo críticas ao ministro e ao TSE. Pois é, e o cerco contra o Supremo Tribunal Federal está violento, hein? O ex-presidente Lula e a mulher dele, Rosângela Silva, contraíram Covid. O petista suspendeu a agenda de sua pré-campanha esta semana. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, informou, neste domingo, que está com Covid-19. Assim como sua esposa, a socióloga Rosângela da Silva, a Janja. Os dois entraram em isolamento e não vão participar de atividades presenciais da pré-campanha do petista, à presidência, nos próximos dias. A notícia foi publicada em perfis do ex-presidente, nas redes sociais. Os dois passam bem. Lula, 76 anos, assintomático, e Janja, de 55, com sintomas leves. Eles, que se casaram no último dia 18, em cerimônia em São Paulo, ficarão em isolamento e terão acompanhamento médico nos próximos dias, segundo o comunicado. A socióloga costuma ir com o marido às principais encontros de sua agenda eleitoral. Um boletim assinado pelo médico Roberto Calil Filho e postado no perfil do ex-presidente, afirma que ele está sem sintomas para a doença, em bom estado geral, devendo permanecer em isolamento domiciliar nos próximos dias. E vazou para a imprensa o programa de diretrizes de um eventual governo Lula. De acordo com o documento, o petista pretende revogar a reforma trabalhista criada pelo ex-presidente Michel Temer. As diretrizes de programa do ex-presidente pré-candidato a Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, incluem o fim do teto de gastos públicos e a revogação da reforma trabalhista realizada no governo de Michel Temer. O documento, que ainda pode ser alterado, é em seus principais pontos uma compilação de temas os quais Lula já tratou publicamente. No caso da reforma trabalhista, há uma diferença. Ele vinha falando em revisão, não em revogação. O documento deixa claro que o petista defende o total cancelamento da reforma e a construção de uma nova legislação para o assunto. O estabelecimento de novas leis é mencionado no documento. Isso seria feito a partir da negociação tripartite, que proteja os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça os sindicatos sem a volta do imposto sindical, construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e de aplicativos. O ex-presidente vem falando que o eventual novo governo seu colocará o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Há trechos nesse sentido nas diretrizes programáticas e, para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente a sua credibilidade, foi o que afirmou no texto. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou as declarações de Lula sobre o caso Marielle Franco. O petista afirmou que gente do governo matou a ex-vereadora carioca. O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, criticou a fala do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na última semana sobre a morte da vereadora Marielle Franco do PSOL, assassinada em 2018. Em vídeo, o ministro diz que o comentário feito pelo petista associando pessoas próximas a um governante ao acaso é a maior fake news que um homem público já teve a coragem de fazer no país. Um homem público que já governou o nosso país por duas oportunidades. Ser capaz de proferir a maior fake news que um homem público do nosso país já teve a coragem de fazer. Dizer que pessoas próximas ao presidente Bolsonaro mataram a vereadora Marielle é de uma irresponsabilidade, é de uma leviandade sem precedentes. Isto sim é uma fake news. A fala de Lula foi feita na quinta passada em evento com profissionais e especialistas sobre educação pública em Porto Alegre. Na ocasião, sem citar o nome do presidente Bolsonaro, ele afirmou que gente de um governante não tem pudor por ter matado Marielle. A vereadora e seu motorista Anderson Gomes foram assassinados a tiros ao sair de um evento no Rio de Janeiro em 14 de março de 2018. Fabrício Queiroz, famoso pelo caso das rachadinhas, quer apoio da família Bolsonaro para tentar vaga no Congresso. Polícia Federal investiga desaparecimento de indigenista e de jornalista inglês no Amazonas. Você acompanha logo depois do intervalo aqui no RB Notícias. Até já!